Lembra do jogador de futebol que chutou um juiz caído no gramado? Hoje saiu a condenação dele. Três anos de prisão. Um soco no árbitro, uma queda no campo e um chute na cabeça. Foi por esta agressão, em outubro de 2021, que o agora ex-jogador de futebol, William Ribeiro, foi condenado pelo júri popular. Estou declarando, mulher, condenado por tentativa de homicídio simples. O crime aconteceu numa partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O juiz Rodrigo Crivellaro saiu desacordado do estádio em Venanço Aires. Ele teve uma fratura vertebral e ficou hospitalizado. Na época, William foi preso e demitido do São Paulo de Rio Grande, clube em que atuava. A pena do ex-jogador foi estabelecida em dois anos e oito meses em regime semiaberto. Mas ele poderá recorrer em liberdade. O Ministério Público pretendia uma pena mais dura e havia denunciado William por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, o que não foi o entendimento dos jurados. O ex-jogador já havia sido penalizado pela agressão ao ar com uma suspensão de dois anos do futebol profissional.